É uma salda de palmas bem forte pra ele Bem forte, mais forte, bem forte, mais forte, mais forte, bem forte Marcos capítulo 3 Evangelho 2 escreveu Marcos capítulo 3 Aí você depois abre em Lucas 8 Marcos 3, Lucas 8 Marcos capítulo de número 3 Lucas capítulo de número 8 Marcos capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5 Marcos Capítulo 3 Versículo 1, 2, 3, 4 e 5 Aí depois nós vamos ver Lucas 8, 43, 44 e 45 Eu vou usar aqui duas passagens bíblicas Marcos 3 Versículo 1 ao 5 A Bíblia diz assim Vou ler aqui na minha mesmo Agora Jesus De novo, Jesus entrou na sinagoga Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida E estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado Afim de o acusarem Jesus disse ao homem da mão ressequida Vem aqui para o Oi Vem aqui para o Meio Então lhes perguntou É listo nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em Silêncio Então Jesus Olhando em volta Indignado Entristecido Com a dureza de coração Daquelas pessoas Disse ao homem Estenda a mão O homem estendeu a mão E ela lhe foi Restaurada Agora você vai Abrir a sua Bíblia em Lucas 8 Lucas capítulo 8 Texto muito conhecido nosso Versículo 43, 44 e 45 Certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Havia gastado todos os seus bens com os médicos Sem que ninguém a pudesse curar Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele E logo a hemorragia dela estancou Mas Jesus perguntou Quem me tocou? Como todos negassem Pedro disse Mestre é a multidão Que o rodeia e a aperta Somente até a que coloca a mão no teu coração Repete essa oração comigo Diz meu melhor amigo Espírito Santo de Deus Eu creio no poder Da tua palavra No poder Do sangue de Jesus Que verteu na cruz Eu creio no poder Da unção do Espírito Santo Da palavra profética Do avivamento Senhor Fala comigo Me enche de fé Me dá mais unção Porque eu quero sair daqui hoje Mais alegre Mais feliz Mais cheio de amor Mais cheio de paz Mais tranquilo E mais convicto De que coisas maravilhosas Estão prestes a acontecer Diga amém Você pode sentar dando glória Para Jesus Aleluia Deus da glória Os irmãos puderem sentar Vai ser uma maravilha Do céu Tema da mensagem de hoje É Venha para o nosso meio E seja curado Venha para o nosso meio E seja curado O que havia em comum Entre o homem da mão ressequida E a mulher do fluxo de sangue O que havia em comum Entre Esses dois episódios Que nós lemos aqui Nós vamos ver Nós vamos ver E nós vamos entender O que Deus quer falar conosco Nessa noite Anote o primeiro tópico Da mensagem de hoje O perigo de ficar caído O perigo de ficar o que? Caído Prostrado Abatido Ou dormindo Abra sua bíblia em Lucas 6 Versículo 8 Coloca aqui no telão Por favor Meu irmão Minha irmã Lucas capítulo 6 Versículo 8 Satanás A vontade dele Era que você tivesse Deitado em casa Triste Pensando Bobagem Mas a vontade dele O querer Para ele não é poder Agora nós Tudo podemos Naquele que nos fortalece Lucas 6 Versículo 8 Mas Jesus Conhecendo os pensamentos Deles Disse ao homem Da mão Ressequida É o seguinte É porque Nós lemos Marcos Né? Mas só que também A mesma história Foi narrada Por Lucas E tem algo a mais Aqui nesse versículo Jesus não diz Para ele Só venha Para o meio Jesus vai dizer Levante-se E venha Para o meio E o texto Vai dizer E ele levantando-se Ficou em pé Então Eu venho aqui Hoje Pregar para vocês E para mim mesmo Me pergunte Por quê? Porque eu estava Para ficar Prostrado Eu estava Para ficar Caído O que é isso Pastor Olha irmão Eu sou gente Eu sou ser humano Eu sou tão atacado Como vocês Ou talvez um pouquinho mais Hã? Sim ou não? Tem pessoas Na grande fortaleza Em todo o estado do Ceará Em todo o Brasil Em todo o mundo Que acompanham Minha trajetória de vida Me amam Me respeitam E que para muitas Dessas pessoas Que passa de milhares Já passa de milhões De pessoas dessas Já foram alcançadas Pelo poder De uma palavra Que eu preguei E o desejo Do diabo Era me ver Prostrado Caído Dormindo Abatido Esses dias Eu passei por lutas Acima do natural Vai fazer 22 anos Que eu sirvo Jesus Vai fazer 18 anos Que eu sou pastor Agora em novembro Mas eu nunca Passei por lutas Como eu passei Esses dias agora Eu vou falar Aqui agora Eu vou falar Para a edificação Da igreja Eu vou falar Que é para você Orar mais por mim Tá E para você A cada dia Ter mais vida De oração Dois dias Agora Uma semana Atrás Eu não consegui dormir Quatro horas Cinco horas Da manhã Olhando A bispa Dormindo A Axi Às vezes Vai dormir No nosso quarto Dormindo Eu fui para Outro quarto Me deitar Orar Falar com Deus Falei Deus Não sei o que é isso Que luta é isso O que é que o senhor Quer falar comigo E uma luta Assim De uma dimensão Que eu nunca tinha tido Que eu já tive Algumas Já passei por Muita coisa Na vida Mas O que aconteceu Esses dias Foi algo assim Que Simplesmente Quatro para cinco Horas da manhã Eu falei Eu vou botar aqui Um louvorzinho Com um Barulhinho de chuva No meu celular Para ver se eu durmo Aí eu botei o louvorzinho Com um barulhinho de chuva E pá E pá E tal Aí eu só sei que É como se o diabo Falasse ao meu ouvido Se você dormir Você acorda morto Fecha os seus olhos Não irmão Glória a Deus não Pelo amor de Deus Ai ele vem Pai que coisa doida é essa Eu sentindo uma dor Na minha nuca Eu sentindo uma dor Na minha cabeça Eu sentindo uma falta de ar Se você dormir Você acorda morto E aí sua família Vai ver você morto Outro dia Eu digo Aí eu disse Meu Deus Tomara que alguém tenha fé Para orar por mim Para eu ressuscitar Irmãos E ali eu fui Lutei Eu falei Eu te repreendo Satanás Em nome do Senhor Jesus Me copo com teu sangue Jesus Guarda Me protege E Deus disse Batalhas De um nível Que você não imagina Feitiçaria Braba Bruxaria Magia negra Palavras contrárias Assim que você não pode imaginar E Irmãos Eu estou Abrindo aqui Por quê? Porque a partir da terça-feira que vem Porque tudo calpera para o nosso bem Na época Na época que o pastor Cizino Ele iniciou um trabalho Não me lembro se foi na Índia Foi depois De uma situação muito difícil Que ele passou De um milagre que Deus operou Então Eu não estou aqui para me vitimizar Dizer Hoje em dia eu sou um coitadinho Olha por mim Não Eu sou um guerreiro Só estou dizendo O que eu passei Tá E nós vamos começar uma campanha De sete semanas A partir da terça-feira que vem Uma campanha de cura da alma Tá Por quê? Porque eu sinto isso Que o inimigo tem tentado Bombardear a saúde mental Do povo de Deus E nós precisamos muito Nos cobrir de oração Nos amar Falar palavras proféticas Estar entendendo uns para os outros E tal Porque eu senti na pele Irmãos Ao ponto De eu fazer meus exames Fiz meus exames de sangue Fui no médico ontem à noite Um médico muito bem conceituado Aqui no estado Uma pessoa muito querida Já uma pessoa de idade Experiente E Falei Não, não, não Seus exames estão tudo normal Aqui seus exames estão tudo normal Agora você realmente Ó Algo na sua mente aí Ele me conhece Tem muitas pessoas que trabalham lá Nesse lugar Onde ele É ali médico há muitos anos E tudo E ele disse O que você vive ali Você prega para aquela multidão Você na política Você Olha, não é normal A sua vida não é normal E aí ele foi E me passou o remédio Para eu tomar Hoje Depois do café da manhã Eu tomei esse remédio E eu fiquei com sono Com a sonolência E eu fiquei Digo Meu Deus do céu O que é isso? Pai E tudo E aí eu Vim dirigindo Para pregar na rádio E eu Liguei para uma pessoa Muito querida Né Um irmão E eu falei para esse irmão Né Esse remédio aqui Meu irmão Ele falou Apóstolo Eu lhe conheço Você não precisa desse remédio Apóstolo Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor O senhor é casca dura Tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa Para o senhor O senhor Já venceu Tanta coisa Na vida Tá entendendo? O senhor Olha Deixa eu falar uma coisa Se ministra E naquele momento Eu falei Senhor Eu não vou tomar Senhor Eu creio no teu poder Eu estou falando aqui Uma coisa De uma responsabilidade Tamanha Porque eu sou Formador de opinião Amém? Então É A medicina é de Deus Os remédios São de Deus Ok? Só que tem coisas Que são espirituais Tá? E E hoje Os meninos Que trabalham comigo Me mandaram Algumas das A Axa pregou aqui Na domingo à tarde E Alguns Alguns cortes Das mensagens dela E uma das mensagens Um dos Que ele me mandou Hoje Foi assim É Deus quem cura Não é o remédio Creia O seu pai vai lhe curar Deus vai lhe curar Eu falei Ah meu Jesus Dos crentes Quem está entendendo Vai dando glória Eu estou falando aqui Sabe por que Irmãos Porque Deus falou No meu coração Que tinham irmãos Que estavam ficando Viciados em remédio Foi quem falou comigo Foi Deus Não foi ninguém não E Deus disse Eu permiti você Passar por isso Porque tem gente Dentro da igreja Que está A base de remédio E ainda passando Remédio para os outros Está entendendo Deixando os outros Entorpecidos Sem viver Eu quero que você Desfaça isso Não está da igreja Porque você é Autoridade maior Que eu levantei Naquele lugar E você vai desfazer Você vai repreender E vai declarar Que eu sou Deus Da saúde mental Do meu povo Que eu sou Deus Que dou paz Que dou alegria Que dou certeza Que dou convicção Que enche o coração Deles de fé Eu curei você De síndrome do pânico Eu curei você De depressão Eu curei Eu libertei você Do vício das drogas Do álcool Da nicotina Da prostituição Eu sou o mesmo Deus E o sal que é você Nunca vai se tornar insípido E o fervor que está Na tua vida Nunca vai desaparecer Quem está começando A entender Abra a boca Pra adorar Eu e você Não podemos nos entregar Eu e você Não podemos nos prostrar Eu e você Não podemos ficar Ai meu Deus Fica deitado ali Pensando bobagem Eu te reparei Satanás Dá um bicudo Na cabeça do Satanás Levanta Toma um banho E tudo E se unge Com óleo Não tem óleo Tá aqui óleo Na minha mão Eu vou me ungir aqui Adoro Sou coberto Pelo sangue de Jesus E vai pra guerra Quem está começando A entender aí O que Deus Quer fazer Diga aleluia Nosso Deus É o Deus Que cura Que sara Que restaura Que nos enche de paz Mesmo em meio As guerras Eu acho que nunca As pessoas Destilaram tanto veneno Como na nossa geração Eu acho que nunca As pessoas Elas mostram Tanta inveja E tanto ódio Como na nossa geração Pessoas podres Por dentro E destilando Aquela podridão Por fora Invejosas Más Inescrupulosas Ruins Que desejam O nosso mal O nosso mal Sendo crentes Tô sendo Pra ver se a gente Cai Pra ver se a gente Erra Pra ver se a gente Peca Pra ver se a gente Desiste Que coisa Gente E E Deus me deu Essa mensagem Porque Deus Falou assim Eu ministro No teu coração E tu ministra No coração Do meu povo Fala pro meu povo Não ficar triste Eles podem até sentir Momentos de tristeza Mas diga pra eles Não aceitarem Pra eles ministrarem A alma deles Vai se alegrar Não vai ficar assim Um dos tópicos aqui É pedir ajuda Tem que querer ajuda Tá sentindo que tá triste Tá sentindo que tá Ficando oprimido Tá sentindo que tá Ficando depressiva Não aceito Pede ajuda Se unge com óleo Faz campanha Pede oração Eu vou unir Sua cabeça com óleo Eu vou orar por você Você vai vencer Quem tá entendendo Diga aleluia Perigo de ficar caído Perigo de dormir Efésios 5 Versículo 4 Ou 14 Efésios 5 Versículo 14 Coloca aqui por favor Efésios 5 Versículo 14 Efésios capítulo 5 Versículo 14 Por isso é que se diz O que é igreja? Desperta você Que tá dormindo Levante-se Dentre os mortos Cristo te iluminará Deus tá falando Com alguém Que está deitado Agora Prostrado Deus tá falando Com alguém Agora que estava triste Já fazia alguns dias E Deus tá dizendo Olha Levanta essa cabeça Até mesmo Irmão A gente correndo Que eu corro com os meninos aqui Que são profissionais E as vezes eu corro assim E os meninos dizem Levanta a cabeça Apóstolo Você tem que correr assim De cabeça erguida Peito pra cá E assim Sabe É bíblico Não olhar pra baixo Olhar pro alto De onde vem o nosso Socorro É bíblico Essa questão De tomar cuidado Pra quando Jesus voltar Nós não estarmos dormindo Sem vigilância Sem percepção Sem fé Jesus disse Eu vou voltar E eu vou encontrar fé Satanás nos odeia Eu vou pregar Sobre a receita Da nossa felicidade Eu acho que é domingo Que vem Está lá no versículo 38 A 48 De Mateus 5 Nós não podemos Nos deixar vencer Pelo mal De pessoas Mas Nós temos que Simplesmente Amar e abençoar E torcer Pra aquela pessoa Se tornar feliz É uma guerra É o mal É o mal Que quer destruir As pessoas É o ódio Que quer destruir As pessoas É o rancor É a amargura Que está querendo Destruir os seres humanos E nós somos O instrumento De Deus Na terra Pra levantar Caídos A Bíblia vai dizer Pra Ezequiel Levanta-te Ponte de pé E eu falarei Contigo Não adianta Eu falar com você Você aí prostrado Você aí caído Não Pedro está passando Pela porta Do templo de Formosa O coxo Está caído E Pedro vai dizer Olha pra mim Aí Pedro diz Olhou pra mim Eu falei isso Na rádio hoje Olha Esse termo É usado Dentro das igrejas Infelizmente Porque não vigia Me pergunte qual Não olhe pro homem Não sei se você Já falou isso Ou se você Já escutou isso Não olhe pro homem Meu irmão Não olhe pro homem Não olhe pro homem Não Eu vou te dizer De onde é que vem Essa frase De Satanás Eu vou te dizer Por quê Isso não se fala No funk Isso não se fala No crime Nas facções criminosas Muito pelo contrário Os meninos aí Está entendendo Se não vigiar Os pais dizem Olha lá pro chefe Olha pro chefão Seja igual a ele Hã? É ou não é? No meio do funk Olha ali Olha praquele cara lá Olha pro cara Olha ali Agora No meio da igreja Tem gente que diz Não, não olha não E é antibíblico Porque Paulo diz Sede meus imitadores Como eu também sou de Cristo Porque Pedro Lá em Atos 3 Pedro Antes de dar a mão Pra o coxo levantar Pedro diz assim Olha nos meus olhos E levante e ande Eu acabei de expor Pra vocês aqui Momentos de fraqueza Que eu tive Crise na fé Luta Mas você não viu Eu dizendo Eu me entreguei Eu fiquei prostrado Eu fiquei com medo Não Eu reagi Eu me levantei Eu escutei a voz de Deus Se você está entendendo Abra a boca Pra adorar Paulo diz O que é que Paulo diz? Quando eu estou fraco Paulo ficava fraco Ou não ficava? Elias ficou fraco Ou não ficou? Ai agora Agora eu vou falar Mal da aposta Porque ele falou Que ficou meio ruim Agora eu gostei Não sei não Só falar um pouco pra você Irmão Só falar um pouco pra você Elias Depois de vencer Baal e Azera Ele ameaçado Pugia Isabel O camarada falou assim Leva minha vida Meu Deus Que eu não aguento mais E ele morreu Elias? Não Ele foi transladado Ele ungiu três pessoas Muito importantes Para o reino de Deus Entenda irmãos Todas as vezes Todas as vezes Que nós nos sentimos fracos E todas as vezes Que nós nos sentimos Que nós estamos pra baixo Nós não podemos Dar lugar a isso Nós temos que resistir Nos movimentar Nos colocar de pé Quem está entendendo Diga glória a Deus Vem pro segundo tópico comigo O perigo de se afastar Primeiro Falei do perigo de ficar o que? Caído Prostrado Desanimado Abatido É perigoso Não pode Segundo agora O perigo de se afastar Se afastar aqui Eu posso dividir em dois Ou se desviar Ou se apostatar Eu estava lendo aqui Na minha bíblia de estudo Que tem uma temática Fala assim Vem aqui para o meio Eu preguei nessa mensagem Na rádio Há uns dias atrás Que fala Que fala justamente isso Lucas ele vai Narrar a história E acrescentar Que Jesus disse Esse homem da mão Ressequida Levante-se E venha para o meio Deus não deseja Nos ver as margens Da vida Deus não nos deseja Ver as margens Da vida Deus quer nos levantar E nos trazer Para o meio Para o centro Da sua presença Existe um ditado Que diz O caia do homem O levantar é de Deus De fato a bíblia Sempre revela Deus procurando Levantar O ser humano Caído A segunda coisa Que Jesus ordena Ao homem É vir para o meio Quem não está No meio Está afastado Quem não está Dentro Está fora Quem não está No nosso meio Agora está o que? Afastado Quem não está Aqui dentro Agora está lá Fora E é perigoso Porque nós temos Três grandes cultos Na igreja A terça A sexta O domingo Nós temos cultos Todos os dias Mas As pessoas Parecem que às vezes Querem brincar Eu conheço Pessoas que foram Curadas aqui Libertas aqui Só Deus sabe Do que Irmão E sabe onde é que está? Afastado Por enquanto Porque se não Vinha para o nosso meio Vai se desviar mesmo Primeiro Se afasta Depois Se desvia É Gente que era compulsivo Por álcool Gente que era compulsivo Por droga Gente que foi liberta Aqui Que sabe o que é o valor De congregar Sabe o que é o valor De uma palavra como essa Às vezes a mulher não vigia Ou às vezes é o marido Que não vigia Ou é os dois E o que é que afasta Pessoas? Me pergunte o que é? Pecado Fermento Fermento Ai, você vai lá Para a igreja É mesmo? Você sabe assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim E aí, irmãos Não sou eu Mas é a Bíblia que fala Coloca 1 Coríntios 15, 33 Aqui no telão 1 Coríntios 15, 33 O que é que diz o versículo? As más conversações Corrompem os bons costumes Eu tenho o costume De ir para a igreja Eu tenho o hábito De ler a Bíblia Eu tenho o costume De andar com gente Crente igual a mim Ou mais crente do que eu Eu tenho o costume De orar De jejuar De buscar ser uma pessoa Mais santa Mais pura Mais fiel Mais leal Só que Eu estava falando hoje Como educador físico Uma pessoa que me acompanha E falando do testemunho Que a minha mãe me deu Há 25 anos atrás A mamãe devia ter Uns 55 anos Eu estava na cozinha Da casa dela A minha mãe me chamou E disse assim Meu filho, eu sou uma médica Eu sou uma mulher séria Trabalho bem casada Mas se eu começar A andar com gente ruim Eu vou me tornar Uma pessoa ruim E isso ela Tentando me convencer Está entendendo Do poder da influência Que eu preguei Sobre isso hoje Meio dia Nós estamos Todo o tempo Recebendo influências Quando dizem Que o homem É produto do Meio O que é que o diabo Quis fazer com Daniel Levou ele Para Babilônia Levou ele E queria Mudou o nome Dele Queria mudar Os costumes Dele Queria na verdade Mudar a fé Dele Sim ou não? Sim Então isso aconteceu Não só com Daniel A Bíblia vai dar Vários relatos Bíblicos Onde pessoas Se desviaram A Bíblia vai falar De Demas Paulo fala Demas Meu cooperador Aí depois Mesmo Paulo fala Demas Se apostar Estou Ou seja Paulo disse Demas já esteve Do meu lado Já congregou Comigo Já esteve Aqui nesse altar Só que Demas Se apostatou Ou seja Demas não tem Mais fé Aí Paulo explica Por quê? Porque ele amou O presente Século Por quê irmão? Porque Pedro Vai deixar isso Por quê? Porque Pedro Se afastou E Pedro Viu como foi ruim Se afastar Porque quando ele Se afastou Ele negou Três vezes E o galo Canta duas Está na Bíblia Ou não está? Pedro se afasta Ih meu amigo A brasinha Carvãozinho Corre o risco De não ser mais nada Até molhar E dar defeito Para acender de novo Então Venha para a igreja Nem que você Se arrastando Nós Nós dávamos Um jeito De ir para uma farra Nós dávamos Um jeito De pular carnaval Quatro, cinco dias Estava só a cinza E aí começa É não vou Hoje que eu estou cansada Eu não vou Hoje que eu já vou Sexta Não irmão Está se afastando E eu vim falar Isso aqui irmão Porque Eu vou fazer Vinte e dois anos Que nasci de novo Eu tenho uma unção Apostólica Profética Sobre a minha vida Deus me usa em cura E milagre Irmãos Mas se eu me afastar Já era Eu não posso Me afastar de Bíblia Eu não posso Me afastar de jejum De oração De propósito Da congregação Nenhum de nós A minha alegria É muito grande Quando eu vejo O rostinho De cada um de vocês A minha alegria É tamanha Quando eu vejo Pulsar dentro De vocês Algo chamado Gratidão É latente Eu estou vendo Um bispo aqui Que ministrou Ontem aqui na igreja O bispo Veio aqui Ministrar para obreiros O bispo Trabalhou aqui No domingo E o mesmo Está aqui Na terça O que é Por que esse rapaz Está aqui E tem gente Que não está Qual é a diferença Gratidão Que gera Dependência Que gera Fervor espiritual Que gera Presença E que gera Milagre Que gera Avivamento Quem está entendendo Vai dando glória Eu falei aqui Na igreja Eu falei aqui Esses dias Lá em Marcos Capítulo 3 A Bíblia vai dizer Que Jesus está Pregando Que a mãe dele Os irmãos E as irmãs dele Chegam do lado de Fora E mandam chamar Jesus que está Do lado de Dentro Jesus olha Para quem está Do lado de dentro E diz assim Minha mãe Meus irmãos Minhas irmãs Estão aqui dentro Está escrito Ou estou inventando Esse versículo Está escrito Ou estou inventando O versículo Está escrito Ou está fora Ou está dentro Ou está presente Ou está afastado Satanás quer usar Política Quer usar futebol Quer usar Seja lá Zoeira que for Rapaz Esse altar Sempre foi altar Essa igreja Sempre será a igreja Aqui Jesus cura Liberta Salva Sara Prepara Para morar No céu E da vida Com abundância Para eu estar pregando Hoje a noite Aqui eu li Bíblia Para eu estar pregando Hoje a noite Aqui eu orei Para eu estar testemunhando Aqui hoje a noite Eu vivi Eu venci Quem está entendendo Vai dando glória Tem pessoas que querem viver Uma farsa Tem pessoas que querem viver Uma mentira Vai tudo bem Vai tudo bem Está podre Está triste Está caída Você O moço da mão Ressequida Levanta Pois não senhor Levantou Estenda a mão Entendi E você Mulher do fluxo De sangue Já gastei Tudo Com remédio Com médico Curou Deu jeito Vou perguntar de novo Curou Deu jeito Sabe o que custou A cura dela Me pergunte O que custou A cura dela Custou Só a fé dela Só a sua fé Está movendo aquele lugar Só a sua fé Está sustentando A sua casa O seu casamento De pé A sua família De pé Sabe por quê? Porque você não se afasta Minha filha Quem você procura Manter seu coração puro Eu ainda vou ver Você testemunhar Nesse altar De coisas grandes Que Deus vai fazer Na sua vida Tem gente que inventa Desculpa Para se afastar Sabe quando a pessoa Está fazendo alguma coisa De errado E não quer dizer Que está fazendo Aí inventa Que a outra está fazendo Sem vergonha Irmão Eu vou dizer algo para vocês Eu fiz uma postagem Hoje Da minha filha Pregando aqui Eu falei Não, não vai entrar Nenhum hater não Não vai entrar não Porque é uma criança Pregando Falando de fé Não vai entrar Entrou Entrou Você chorou Vendo ela pregando Você sentiu Deus Eu senti Não é porque eu seja pai Todos nós que temos Sensibilidade Sentimos Eu vou falar Para vocês aqui Que é para você Aumentar a vigilância De vocês Para aumentar A oração de vocês Por mim Pela minha esposa E meus filhos Sabe o que o cara Escreveu Nos comentários Como é que pode ser Tão nova E já falar M-E-R-D-A Como é que pode ser Tão nova E falar Tanta M-E-R-D-A Esse foi o comentário Que um hater Um infeliz Uma pessoa má Escreveu Nas nossas redes sociais Fala irmãos Fala se é normal Uma coisa dessa Amigos Irmãos Intercessores Nossos amigos E companheiros de fé Que há muitos anos Nós estamos aqui Nos acompanhando Vendo nossos filhos Crescerem Irmãos Nós não estamos De brincadeira Uma terça-feira À noite Uma igreja Lotada Desse jeito Nós estamos falando De milhares De pessoas Sentadas Para escutar A voz de Deus Tem rádio ainda E tem Youtube Qual é o conteúdo Que está sendo passado O que é que nós Estamos ensinando aqui As pessoas A crerem Terem fé Terem esperança Se pegarem com Deus Não ficarem prostradas Não se afastarem De Jesus Da igreja De pessoas Que são bênção Quem está entendendo Diga aleluia Hoje uma irmã Entrou em contato Com a secretaria E falou assim Eu Eu orei Pela uma pessoa ali A pessoa ficou boa Mas eu fiquei enferma Aí falou Que é uma pessoa Da secretaria Eu estou com medo Eu vou parar de orar Pelas pessoas Aí a pessoa Da secretaria Que trabalha comigo Falou assim E o apóstolo Quantas pessoas Que ele ora Imagina se ele Ficar com medo Do que pode Vem de lá pra cá Não Nós não vamos Ficar prostrados Como Deus usou Aqui o pastor Nós não estamos Em pecado Para ficar assim Não Estamos não Estamos não Estamos lendo Nossas bíblias Nós vamos Para 18 anos Eu estava Conversando ontem Com uma pessoa Que a pessoa Disse quantos anos Lá na igreja Foi 18 Como é que pode 18 anos Como é que pode Ser mentira Se está 18 anos Como é que pode Não ter milagre Se há 18 anos Está lá Como é que pode Não ter libertação Se há 18 anos Está lá São 18 anos Está entendendo Está entendendo Que está naufragando Não É o Paquinho Que está seguindo Jesus Que está chegando Do outro lado Das margens Para expulsar demônios Curar enfermos Libertar cativo O diabo é mau Ele existe Ele pegou lá O filho lá Camargo tem dois filhos Ele convenceu Um de deixar a casa do pai Convenceu ou não convenceu? Convenceu Me dá minha herança aí Pegou Foi embora Está na Bíblia Ou não está Lucas 15? Graças a Deus Passou pelo que passou Teve Teimou a Deus Se afastou Mas depois Vou Estou Tópico 3 Eu vou concluir aqui agora São 8h40 Queira Ajuda E venha Para o nosso meio Tópico 3 Queira Ajuda Venha Para o nosso Meio O seu milagre Vai custar Só A sua Fé Vocês 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 não tem noção Do tamanho do amor Que eu sinto por vocês Irmãos Não é normal Esse amor Não é normal Esse carinho Não é normal Esse respeito Essa admiração Que há entre nós Eu vejo Eu vejo o seu olhinho Brilhando Ao me ver pregando E ao mesmo tempo Meu olho brilha Em ver você Sentadinho aqui Ao lado da sua esposinha Ao lado do seu marido Ou você sozinha Sentadinha Que ainda não tem O seu cônjuge aqui Mas o meu olho Mas o meu olho brilha Acontece Você está indo Está indo pelo ralo Onde é que está Deus Cadê o senhor Cadê o senhor Que o milagre Que o milagre não acontece Nem médico Nem remédio resolve Ela ouviu falar Que Jesus ia passar Tá Ela se movimentou Ela se levantou Ela não ficou prostrada Ela não ficou afastada Ela fez mais Ela fez mais O homem da mão ressequida Já estava na sinagoga Onde Jesus estava pregando Ela fez mais Jesus não Jesus não sabia dela Jesus estava indo Ressuscitar filha de Jairo Ela fez mais Ela falou Dá licença aí Dá licença aqui Dá licença aqui Pera aí Dá licença aqui Pera aí Dá licença aqui Pera aí Eu vou tocar na orla dele Eu vou tocar na orla dele Eu vou passar Dá licença aí Quem quiser dizer Que eu sou impuro É problema de quem dizer Que eu estou morrendo Eu não vou morrer não Eu não vou ficar prostrada não Eu não vou ficar depressivo não Eu não vou ficar caída não Eu não vou aceitar essa mentira não Eu quero ajuda Eu quero ajuda Eu quero ajuda E eu sei quem tem poder Pra me ajudar Eu sei quem tem poder Eu sei quem tem poder Eu sei quem tem poder Pega teu milagre Olha pra esse crente Que tá do teu lado Fala Não esmurece Não enfraquece De que através dessa tua fé Ainda vai acontecer Muito milagre Você que está arrependido Você que está arrependida Você que quer confessar Jesus Se reconciliar Vem até aqui a frente Vem até aqui a frente Você que está escutando Pela rádio Assistindo pelo Youtube Faça a sua confissão De fé hoje Agora O mesmo Jesus Que estava na sinagoga Que curou a mão Do homem Da mão ressequida Num sábado Pra fazer raiva Santo Tomás E pra trazer alegria O coração Daquele homem É o mesmo Jesus Que estava a caminho De ressuscitar Uma filha De um homem Que neste caminho Em meio a multidão Uma outra pessoa Diz Eu quero ajuda Eu quero viver Eu não vou morrer Eu quero saúde Eu não aceito doença Porque eu sei Que tu é o Deus Que cura Eu sei Que tu és O Deus Que cura Você que está Se arrependendo Você que está Confessando Jesus Se reconciliando Ora comigo Diga Senhor Jesus Eu me arrependo Dos pecados Que eu cometi Me lava com teu sangue Diga tu és O meu Senhor O meu Salvador Espírito Santo Me sela Me enche Me unge Com o som Da alegria Me dá ousadia E escreve meu nome No livro da vida Me concedendo vida Com abundância E vida eterna Fala Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Jesus Quem crê Diga amém Se levanta Pra glorificar O nome de Deus Pessoas Pessoas que estavam Tristes Angustiadas Amarguradas Ressentidas Oprimidas Ou depressivas Vem até aqui a frente Pessoas que estavam Precisando de um milagre De uma cura De uma unção Poderosa Vem até aqui a frente Ó maravilhoso Deus E eterno Pai Neste momento Eleva minha voz Em oração Aos céus Ao teu trono De glória E eu orogo A Deus Por todos nós Que nos encontramos Nesta catedral De avivamento Neste hospital De milagres Neste lugar Onde os mortos Ressuscitam Onde os enfermos São curados Os cativos São libertos Onde a tua palavra É pregada Debaixo da unção E acontece O avivamento Ó Deus Eu te peço Senhor Que o Senhor Deus Repreenda Toda ação do inimigo Toda a feitiçaria A bruxaria A magia negra Aquela palavra Contrária Daquele invejoso Daquela pessoa Tão maldosa Inescrupulosa Faz cair por terra Aniquila agora Senhor Que desapareça agora Toda a dor Toda a angústia Toda a tristeza Toda a ansiedade Todo o medo Saia Em nome de Jesus Ariamancho Iargeti Arabaueia Rima Mandaragaueia Arsteia Aramanaua Deus é maior O sangue de Jesus É mais poderoso Do que a tua obra Satanás Tu não tem poder Pra nada Todo o poder Foi dado a Jesus Nos céus e na terra Receba poder Receba unção Receba amor Receba paz Receba alegria Receba seu milagre Em nome do Senhor Jesus Levante a mão direita Ao céu E diga Eu tomo posse Do milagre Dos milagres Das bênçãos Da palavra de Deus Que é sobre a minha vida A minha casa A minha família E a igreja Do Senhor Jesus Diga amém É um grito de glória Bem alto É um grito de glória Obrigado.